Música Fala meu povo do canal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, 6 horas em ponto meu povo Vamos dar um reinício nas viagens novamente né meu povo Vamos saindo aqui de, saindo aqui do posto Farol, aqui em Nova Esperança, aqui no Paraná Vamos saindo aqui de Vagarote, reiniciar mais um dia de trabalho, mais um dia de viagem Hoje é quinta-feira Dia 5 de abril, aliás, 5 de maio meu povo, dia 5 de maio de 2022 Vamos saindo aqui, posto Farol, Nova Esperança, Paranazão 6 horas, 2 minutos, temperatura aqui pessoal, 10 graus É, tá frio Como vocês viram aí né, parei ontem aqui pra fazer o pernoite E hoje a gente já vai dando retorno aos trabalhos aí Vamos fazer o retorno ali pessoal, aí vamos acelerar o carrão até o destino hoje, Paranaguá Vamos lá, vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso aí, meu povo Quinta-feira Cinco de maio De dois mil e vinte e dois Seis horas Cinco minutos, temperatura Quinze graus Continuem na BR Três sete mil e quatro quilômetros Daqui desse posto aqui, pessoal Que eu fiz o pernoite hoje Até Paranaguá Quinhentos e sessenta e sete Quilômetros Bora lá Para mais um dia de trabalho Daqui a pouco o dia Já vem amanhecendo Já já o sol vai dar o ar das graças Para nós Clareando, esquentando o nosso dia E essa aí é a vida de caminhoneiro, meu povo Essa é a vida do caminhoneiro Não vai e vem da vida E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Isso aí meu povo, começou a clarear o dia Mais um dia pra nós aí Maringá 27km, Curitiba 462km, Paranaguá 540km Vamos ver se a praça de pedágio tá... Sem cobrança ou tá... voltou a cobrar já? Primeiro pedágio aí do Estadão do Paraná Vamos ver se tá... cancela livre ainda Ou se já voltou a cobrar Faz tempo que eu não passo aqui na região do Paraná Última vez que eu andei pela região do Paraná Tava cancela livre E aí Cancela livre ainda, pessoal. Não está cobrando. Vamos ver aquele pedaginho lá. Deve estar sem cobrar também, aquele caríssimo da BR-277 que desce para Paranaguá. Ali tinha um pedágio caríssimo. Quando nós estivermos lá próximo a ele, vamos gravar para vocês. Vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá. Que ainda tem chão ainda para a gente chegar em Ponta Grossa, em Curitiba. Está em chão ainda. Já estamos no município de Maringá, meu povo. É, Maringá à vista. É, eu nunca entrei por Maringá, por esse lado aqui que eu me lembro. Não. É, eu nunca entrei. Seis horas e trinta minutos, meu povo. Seis e trinta. Quatorze graus a temperatura aqui. Em Maringá. Em Maringá. Maringá, dez quilômetros. Mas aqui já é município de Maringá. BR-376-KM162. Okay, vamos lá. So, vamos lá. So, vamos lá. So, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso aí, meu povo, aí ó, Maringá, 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 Paraná. Tchau. Tchau, tchau. 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 em Maringá, 15 graus. 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 Tchau, tchau. 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 Motoqueiro doido. Você sabia que ia entrar ali? Por que precisa passar na minha frente? Arriscar a vida? O limite de município Sarandi e Marialva. A gente estava em Sarandi, a gente entrou Maringá, Sarandi, agora já é Marialva. 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 Em 500 metros, continue em frente para permanecer na BR-376. 7 horas, 10 minutos, meu povo. 7 e 10. 5 de maio de 2022. Continue em frente para permanecer na BR-376. 12 quilômetros, continue em frente para permanecer na BR-37. A entrada de Marialva aqui, pessoal Caixão de uva Marialva, capital da uva Marialva, capital da uva Marialva, capital da uva Marialva 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos acelerando o carro. Mais um pedágio ali, mas os pedágios estão fechados, não está funcionando. Aqui na região do Paraná, todos os pedágios estão fora de operação. Exceto o pedágio da Regis Gittencourt. O pedágio, aquele é um pedágio federal, ele continua cobrando. É o único também. 7 horas 30 minutos. Em 3 quilômetros, pegue a saída em direção ao contorno de Mandaguari. Tchau. 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 mesmo, né? Se eles foram dispensados. Mandaguari, Londrina. Acesso a três quilômetros. Acesso a três quilômetros. Em 500 metros, pegue a saída à direita. Apucarana, Londrina, siga em frente. Curitiba, saída para as direitas. Jandaia do Sul, Apucarana e Curitiba, saída para a direita. Mandaguari, Apucarana e Londrina. Apucarana, Londrina, siga em frente. Arapongas. Apucarana não, é Arapongas. Apucarana é aqui, 36 quilômetros. Apucarana não, é Arapongas. Jandaia do Sul, Apucarana e Curitiba. Jandaia do Sul é a terra do ratinho, né? Ratinho! Arapongas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí, meu povo. Vou encerrando esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal. E a gente se fala aí nos próximos vídeos, meu povo. Um abraço. Vou aí.